Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para apresentar para vocês o nosso curso básico para a Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de perito, aliás a Polícia Técnica, não é isso? Cargo de perito. Meus amigos, minhas amigas, esse aqui é um curso básico. Como nós temos aí muitos alunos, milhares de alunos do Estado de São Paulo e em 2013 nós atendemos todos os grandes concursos do Estado de São Paulo com centenas e centenas de aprovações no longo do ano, nós não poderíamos deixar de atender aí o curso de perito do Estado de São Paulo. Então vamos lá, vou apresentar para vocês a nossa grande proposta pedagógica, é um curso básico, mas pode ter certeza, com estudo desse curso básico aqui, irá dar condições para você ficar competitivo no dia da prova. Vamos lá, primeira coisa, professor, quanto custa o curso? Como é um curso básico, final de ano, tá certo? Fizemos aí uma super promoção do lá, concursos, investimento 120 reais, valor único, você paga uma única vez e você terá acesso aí a todo o nosso conteúdo, você tem acesso a 90 dias de acesso ao nosso curso de perito. As inscrições desse concurso vão do dia 9 de dezembro até o dia, tá errado, até a 13 de janeiro de 2014, aqui tá todo, ó, aqui tem um errinho aqui, mas a gente conserta esse errinho agora. Professor, edita esse erro, não, eu não gosto de editar porque fica muito, muito quadradinho, sabe, cara, essas coisas meio certinhas, eu não gosto muito disso não. Então vamos lá, inscrições do dia 9 de dezembro até o dia 13 de janeiro, 30 dias aí de 2014. 2014. Data da prova, professor? A data da prova será o dia 16 de fevereiro de 2014 e a banca examinadora é a VUNESP, como vários concursos do estado de São Paulo, a maioria deles são da banca VUNESP ou da banca FCC. Então tá aí pra vocês aí. Professor, suas considerações iniciais. Primeira coisa, isso aqui é o seguinte, gente, o prazo é curto, realmente eu concordo que o prazo é curto. Mas o seguinte, o conteúdo ali é curto e o conteúdo é gigante. Mas o seguinte, gente, não deixe passar essa chance. Pelo conteúdo aqui, vai assustar muitas pessoas. Mas você com orientação, foco, conteúdo, motivação, material de qualidade, cara, você vai longe. Pode ter certeza disso. Então vamos lá, gente, ó, sei que o tempo é curto aí, 16 de fevereiro, mas dá pra ficar muito competitivo aí. Professor, fala das vagas. Vou falar das vagas porque eu quero passar pra vocês algumas coisas importantíssimas que deixam, passam desapercebidas durante a leitura do edital. Vamos lá, Arassatuba, 22 vagas para os municípios de Arassatuba, Adrandina e Penápolis, né? Aí Bauru, região de Bauru, aí tem Bauru, Alcísia, Aú, Lins Marília, Ourinhos e Tupã. Campinas, olha, grande Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, do Nossa Santos, La Baixada Santista, né? Então temos aí, ó, todos, ó, 22 vagas para Satuba, 55. Aí estão as vagas aí pra vocês, né? Temos ainda São José dos Campos, 43 vagas, São José do Rio Preto, 29 vagas, Sorocaba, 38 vagas, Capital e Grande São Paulo, 93 vagas. No total, são 447 vagas normais e 23 para portadores reservadas aí para portadores aí de deficiência, né? Então tá aí. São essas só as vagas. Mas olha só, atenção comigo aqui. A remuneração desse cargo inicial é de R$ 7.516,00. De novo, R$ 7.516,00, né? E vocês irão trabalhar em regime especial de trabalho policial, que caracteriza-se, atenção, primeiro, pela prestação de serviços em jornada de 40 horas, no mínimo, semanais de trabalho em condições precárias de segurança, pelo cumprimento do horário regular, sujeito a plantões a qualquer horário. Então vocês têm aí, isso aí, resumindo, a carga horária é, provavelmente, de vocês, será aí sobre plantão, né? Esse plantão preto fica lá, sempre de plantão, lá na Polícia Técnica, né? Então olha só, vamos lá, gente. Como que tá aqui disposto o conteúdo aqui pra vocês? Esse concurso aqui, concurso de perito, na minha opinião, da carreira policial é o concurso mais difícil, cara. O concurso mais difícil que nós temos. Porque ele quer que você saiba noções de direito, ele quer que você saiba química, física, ele quer que você saiba um pouco de contabilidade, raciocínio lógico, matemática, a língua portuguesa, que é o normal. Então, o que seja, você tem aqui uma diversidade de ramos de conteúdo muito diversos, muito diferentes. Mas isso aqui, essa dificuldade é pra todos. Sabe o que acontece com esse cara aqui? Normalmente, a nota de corte para esses concursos são baixíssimas. Baixíssimas. Olha só, professor, o curso de vocês é completo? Não é completo, aqui é papo reto, tá certo? Nosso curso é básico. O que nós fizemos? Nós pegamos os conteúdos que nós temos, tá certo? Os conteúdos que nós temos aí, com base nesse conteúdo, nós elaboramos esse curso específico. Vamos lá. Língua portuguesa, professor César Bodão. Noções de direito, nós temos professor Calmon, professor Pedro Silas, professor Marciano. Noções de criminologia, temos esse conteúdo, porque nós já oferecemos um concurso um ano atrás com esse conteúdo. Noções de criminalística, medicina legal, nós não temos professores, tá certo? Nesse conteúdo, então nós não temos como oferecer. Conhecimento de lógica, beleza, professor Jefferson. Conhecimento de informática, professor Cato Júnior. Biologia, recado importante pra vocês. Nós contratamos o professor Jefferson Fiel, grande professor de raciocínio lógico. Você vai assistir a aula do cara, cara, você vai adorar a aula dele. Eu tenho certeza disso, que você não vai se arrepender. Professor, como é que funciona a aula de biologia? Funciona o seguinte. O professor começa a gravar, inclusive, hoje, tá certo? E ele vai ter encontros periódicos com LAC e com cursos. E à medida que ele for gravando, nós vamos disponibilizando as aulas. Professor de física, o professor já de física e de química, nós já temos os módulos gravados. Nós iremos fazer um complemento pra galera aí. Física, professor Paulo Gutierrez, em exercícios. E química, professora Miriam. Matemática, professor Roberto Toledo. E contabilidade, professor Luiz Antônio. Então tá aí pra vocês aí, todos os nossos professores. Isso aqui tá retratado nessa seguinte, olha aqui, seguinte grade aqui. Todos os nossos módulos pra vocês aí. Cara, nosso curso é fantástico. Por exemplo, você pega lá na Noção de Direito, tá lá, ó. Crimes contra a vida. Homicídio, etc, etc, etc. O professor Pedro Silas, ele gravou crime por crime. Então o aluno que assiste a aula do professor Pedro, nesse caso, dos crimes contra a vida, o cara não erra a questão. Você vai fazer a prova, você vai fazer o curso, você vai ficar competitivo, cara. Depois você vai dar o retorno pra nós. Tá certo? Vamos lá, professor. Período de acesso. Então vamos lá. 90 dias. Investimento 120 reais. Nesse exato momento, esse curso, nós temos 135 horas. Mas podem ter certeza que até o dia da prova, essa carga horária de 135 vai pular por umas 180 horas. Podem ter certeza disso aí. Professor, aqueles detalhes que o senhor falou. Sim. Esse concurso, o prazo de validade dele, são de dois anos. Prorrogáveis por mais dois anos. Olha aí, gente. Que oportunidade que vocês terão aí, né? Professor, eu perdi aula. Você não perde aula aqui no LAC, sabe por quê? Todas as aulas do LAC Concurso, elas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Então tá aí pra vocês a nossa super proposta pedagógica. 90 dias de acesso irrestrito por apenas 120 reais. Então convido você a fazer uma experiência e vim aí estudar na nossa família LAC Concurso. Tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. LAC Concurso. LAC Concurso. LAC Concurso. LAC Concurso. LAC Concurso.